O FB solta o ponto pra elas perder a linha Ela fica loucona com a bala e com o lança E loucamente senta na minha pica Ela fica loucona com a bala e com o lança E loucamente senta na minha pica Eu sei que tu é treinada famosa e conhecida Desce gostosinha ao som da putaria vai O FB que falou pra essas cachorras eu só lamento Quero ver novinha o seu bumbum batendo Quero ver novinha o seu bumbum descendo Quero ver novinha o seu bumbum mexendo Vai novinha vai na arte do movimento Ae novinha abonda pra sua amiga que tem a arte do movimento Vai O FB São Paulo te ama O FB solta o ponto pra elas perder a linha FB solta o ponto pra elas perder a linha Ela fica loucona com a bala e com o lança E loucamente senta na minha pica Eu sei que tu é treinada famosa e conhecida Eu sei que tu é treinada famosa e conhecida Desce gostosinha ao som da putaria vai Desce gostosinha ao som da putaria vai O FB que falou pra essas cachorras eu só lamento Quero ver novinha o seu bumbum batendo Quero ver novinha o seu bumbum descendo Quero ver novinha o seu bumbum mexendo Vai novinha vai na arte do movimento